TIAGO BOA VENTURA Mas o Thiago já tá lá, maluco Quando foi que teve o The Capitals lançado lá fora? Foi em 2013 Desde 2013 já tem jogo lançado lá fora Que é o The Capitals, que pouca gente conhece no Brasil E me diz aí, como é que foi essa experiência de lançar esse jogo lá fora? Cara Primeiro, como que surgiu essa oportunidade? Porque geralmente o pessoal produz aqui no Brasil, lança aqui no Brasil e vai lá pra fora Você foi ao contrário, o teu primeiro jogo foi lançado lá fora e a gente nem sabia por aqui É, eu comecei a fazer um jogo que era de certa forma pesado Sentia que o mercado brasileiro não era ainda... Preparado pra isso Não tava ainda maduro pro estilo de jogo, né? E aí fui na empolgação, fui fazendo Achei uma ideia que eu achei que encaixava com o que o mercado não tinha E segui essa ideia, finalizei com a ajuda do pessoal do meu grupo lá de jogos lá de Brasília Decidi tentar, né? Tentativa Show Fui mandando e não é fácil, né? É complicado É complicado É Se hoje ainda é um pouco complicado, imagina em 2013, né? Sim, aí... mas na persistência você vai tentando... se uma empresa não responde, você vai tentando com a outra E até que foi, e foi muito bacana Quanto tempo que levou entre a tua ideia de The Capitals, os playtests dele e lançar lá fora? Como é que foi esse processo? Dois anos Foram uns dois anos É, mais ou menos um ano e pouquinho de... de playtests De playtests e... enfim, de refinar o jogo E mais... Aí você conseguiu essa oportunidade de levar lá pra fora Isso, e fiquei um ano mandando o protótipo pra fora, aguardando resposta É, aquela... toda aquela coisa que o pessoal que mexe sabe não é rapidinho Já tá acostumado pra funcionar Exatamente, então o processo todo são dois anos e pouco, dois anos e meio É, achei que ia ser até interessante porque às vezes você vê nos grupos, nas redes sociais O cara chega e bota assim, caraca, vocês sabem que tem esse jogo aqui que é de um designer brasileiro? Que é o The Capitals Então a gente fala, não, cara, a gente já conhece, já tá bastante tempo e tal Ainda mais que a galera chegou nova e tem muita gente que não consegue entender Caraca, como é que o cara lançava fora e não lançou aqui? Porque era uma outra realidade, né? Não tinha essa... não tinha essa facilidade que tem hoje de ter editoras nacionais a dar com pau Você tem gráficas que fazem isso, então é uma coisa meio complicada Mas existe essa... essa possibilidade de a gente ver o The Capitals aqui no Brasil? E aí, agora tem o que mais tem editor aí? É, cara, é... o contrato que eu fiz, ele é de cinco anos, né? Então ele... Vai bater agora em 2018 Em 2018, em abril, se eu não me engano, em abril, maio Então existe uma possibilidade concreta... Boa É, mas pra 2018... De renegociar isso aí, a partir de 2018 a gente já pode ver o The Capitals aqui no Brasil É, mas a partir dessa data, porque por enquanto não é... ainda não é possível não Mas eu diria que tem uma grande probabilidade de sair no ano que vem que já tem alguma coisa já em andamento Show Mas... teria que aguardar esse... o direito... o extermínio do contrato, os direitos terminaram lá fora pra você negociar de novo Exatamente Perfeito, perfeito Bem, então agora a gente vai falar do que? Do jogo que tá rolando no seu agora Você tá aí no financiamento coletivo junto com o pessoal da Papaya, não é isso? Isso Que é o MeepleHast E aí, como que surgiu essa oportunidade de fazer... você tá fazendo esse jogo em dupla E como é que surgiu essa ideia do MeepleHast? Já tava há muito tempo, saiu do papel agora... como tá sendo? O MeepleHast é uma pegada totalmente diferente É, ele é bem mais leve com relação ao Capitals Muito mais leve, ele é diferente em tudo Em tudo, em tudo, em mecânica, peso, em público-alvo, né? Ele é uma ideia, assim, é um jogo rapidíssimo, entendeu? Você joga uma partida de dois jogadores em 20 minutos, uma partida de três jogadores em 30 minutos Show É... e então, assim, a ideia dele foi de realmente fazer um jogo leve e rápido, né? Então a gente... o meu parceiro, o M. Valda, que é o conhecido lá em Brasília como o Zinho Ele... a gente... nós tava trocando ideia e ele veio com esse tema, assim, de... de um golpe Que na época não era cassino, ainda era um banco, mas era baseado nesses filmes, assim, de... Bacana! De... você faz assalto a banco e tal A pessoa se prepara pra fazer assalto a um banco, né? É, que tem... tem especialistas diferentes, que... que há uma... há um planejamento... É... uma coordenação, um trabalho de equipe pra... pra fazer um... um golpe e tal E ele pensou num tema, assim, eu falei... é legal, é um tema pouco comum, né? Pouco... pouco utilizado e... e aí ele... e pensou também, assim, que... é... teria que ter, assim, umas... Digamos, umas identidades secretas, ninguém saber direito... como naqueles filmes você não sabe direito quem trabalha pra quem... Quem trabalha pra quem, quem é amigo, quem não é... É, quem é amigo, quem não é... exatamente... Com essa ideia eu fiz uma mecânica básica no jogo e a gente vai desenvolvendo, testando lá com o pessoal de Brasília E aí surgiu, e aí eu... tô bastante feliz, assim, que eu... é... no Capitals, muitos amigos meus, assim, vinham falar comigo Pessoas... pessoas que não eram no hobby, até familiares Eu quero jogar seu jogo, quero jogar seu jogo Não dá, não dá, não dá, não dá É, não vou Porque é pesado, né? Vamos matar um dia de jogar o primeiro... Um outro jogo 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 É, pra você se familiarizar com o hobby Esse que já pode apresentar pra família E esse aqui é um que eu fiz, assim, pra... pra jogar com... com... qualquer pessoa, né? E... 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 além de ser um jogo simples, que dá... que eu acredito que dá pra jogar com qualquer pessoa Ele também é um... é um jogo que dá pro... pro gamer, também, eu... eu acho, né? É... é... É porque ele cobre... eu já joguei... achei bacana e ele cobra um pouquinho de atenção ali pra poder fazer as coisas Exatamente, você pode jogar num jeito, assim, relaxado Você pode jogar, exatamente Sem... sem estar deduzindo coisa nenhuma Ou querer utilizar o movimento dos dados ali, as cartinhas, fazer o set collection ali pra... poder fazer as pontuações no final Isso, porque ele... a ideia dele é ser um... um dice, né? Um jogo de rolar dados E... com... com dedução, que a dedução... é... mas a pessoa pode usar a dedução, como pode também não Pode jogar um jogo mais... mas se você usar dedução, você joga melhor o jogo Entendeu? Então, é... o que a gente tem observado é que as pessoas com mais partidas Elas conseguem fazer umas pontuações muito melhores Elas conseguem fazer umas pontuações muito melhores Exatamente... Você consegue visualizar no tabuleiro o que você tem que fazer, pra onde você tem que ir Fica mais fácil de você entender É... você... você começa a fazer uma movimentação que atende melhor o seu interesse E prejudica mais o adversário E você já começa a entender melhor o que cada... o que cada personagem faz, né? É... e o tempo certo de você usar um ou outro O tempo certo de você... qual que você vai revelar Pra mim, a grande pegada do jogo é a hora que você revela a sua equipe, né? Pra você poder... é... preparar o golpe, né? Exatamente... então... então a ideia foi essa Então eu... eu... bastante feliz com o jogo Foi feito em parceria com um grande amigo E... eu espero que... que agrade o pessoal É... pra quem ainda não conhece, o Meeple Rast Ele é um jogo onde você controla uma equipe Que tá entrando num cassino e tem que roubar esse cassino Sim... né? Aí você tem as habilidadezinhas, cada um tem uma habilidade diferente Você tem que andar pelas partes do cassino Aí tem a pontuação de frente no final do jogo E... hoje como é que... como é que tá funcionando ele? Ele tá... ele tá em financiamento coletivo? Isso... ele tá em... tem mais uns... uns 20 dias aí de financiamento coletivo Por onde que ele tá em financiamento coletivo? Pelo site do Catarse, né? Pelo Catarse, né? Isso... e... ele tá... ele tá indo bem Ele tá... ele tá no caminho pra ser financiado, né? E nesse mês que bombou os financiamentos, um monte de financiamento Você conseguir botar o jogo pra chegar no financiamento É... já é uma grande vitória É... teve bastante, mas eu tava até conversando isso com um dono de uma empresa Um dia desse... e... é normal isso Não tem muitos pontos correndo Mas é porque todo mundo tá querendo lançar jogo, né? Exatamente Tem bastante empresa já no mercado Vai coincidir, são... são só 12 meses do ano, né? Então... concide, mas eu acho que dá pra... é... Concilhar todo mundo Dá pra conciliar... dá pra conciliar... e acaba... é... dá pra... às vezes você não compra todos, mas... Vai comprando de... aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos, né? E no final eu acho que todo mundo acaba... E realmente vale a pena porque eu achei bem bacana esse esquema de montar... A equipe você não monta, você recebe as cartas, né? Mas aí você tem que tentar otimizar o máximo possível as habilidades da equipe que você tem Pra poder cumprir os objetivos e isso é bem bacana É... o que a gente fala é que... é... o objetivo é você estar na hora certa e no lugar certo Exatamente, quando acaba o jogo, se você tiver com todo mundo posicionado corretamente Você tira onda ali e ganha É... exatamente E... é um jogo assim que tem interação, né? Porque eu não gosto de fazer uma coisa que... que é mais um... É... mais linear, mais um no meio da multidão, né? É... então o diferente, o que a gente empolgou aqui e botou pra frente o projeto É porque tem uma... uma pegada diferente Que é o que um... um meeple é pra mim, ele é diferente pra você Então, há um certo conflito de interesse e... Qual é o meeple que você vai manter? Exatamente, então é um... Determinar da área É... o que a gente chama de uma mecânica de compartilhamento de peças, né? Uhum... São diferentes interesses pros jogadores Então, há locais que você coloca, posiciona os seus meeples Que tá... tá dando pontos pra você, mas pode estar dando muito mais pro seu adversário Então, às vezes, quando você movimenta, você movimenta pensando nisso Você acaba ajudando alguém também É... você pode ajudar um outro jogador É... às vezes o seu adversário, ele tá indo E você fala... não tá... não tá perfeito pra mim, mas também não tá ruim Deixa lá... ele tá gastando a ação dele É, eu achei isso bem legal Aí você começa a investir os seus esforços em... em coisas que... que vão te ajudar mais e prejudicar mais o adversário Então, a interação dele é bem... é um jogo interativo mesmo, né? Não é um... Você não fica ali no seu mundinho jogando sozinho, né? É... por isso que eu falo que ele é completamente diferente do... do... do meu projeto anterior, The Captain Porque ele não é um Eurogame, entendeu? A ideia é que foi isso mesmo, de fazer uma coisa completamente diferente E é... e é também... é... bastante diferente dos... dos jogos do... que tem no mercado, né? Uhum... O único jogo que eu consigo, assim, ainda dar um link com esse jogo Que eu... provavelmente foi uma inspiração pra gente, foi... é o Mr. Jack Agora, ele tem uma vantagem de... de poder jogar o Mr. Jack um jogo de dois, né? E aqui é com mais gente E tem a vantagem de você jogar com mais gente Jogar até no modo de dupla, que você pode... Vai até ser jogadores, né? É... a gente pode fazer... jogar com três duplas de... 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 de dois jogadores Então, pra... aquela mesa cheia... então... Geral, jogando junto, contra outra equipe, é bem bacana Exatamente... e é rapidinho, então você joga uma partida... então vamos de novo, vamos de novo... Joga duas, três... show de bola... entendeu? E... então é isso aí... Tiagão... obrigado, meu cara... bom sucesso aí... boa sorte no Mipo Raich aí pra financiar... Valeu... 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 valeu rapaziada... valeu...